Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho, Machadinho. E lembrando você de casa que nos assiste, que o programa é de prestação de serviços, com muito esclarecimento sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, imobiliário, direito de família. Mande a sua pergunta para nós, questões relacionadas à questão tributária, imposto de renda. Não fique com dúvida, mande para nós a sua pergunta no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou no nosso WhatsApp, ddd51985946773. Bom, e hoje vamos falar sobre direito de família e quem está conosco aqui hoje é o doutor Pedro Verde. Seja bem-vindo. Obrigado, João. Sempre muito bom estar aqui de volta, auxiliando a prestar esse serviço tão importante para a nossa sociedade. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta. Direito de família sempre tem bastante pergunta e já temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo da cidade de Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos. Minha filha trabalha e não estuda. Ela tem 20 anos. Posso pedir exoneração da pensão, deixar de pagar a pensão? Caso eu pare de pagar e ela volte a estudar, ela pode voltar a pedir pensão? Olha, as questões, essa eu fico feliz porque as maiores dúvidas das pessoas são com relação à questão da pensão alimentícia e é uma das, são as questões mais sensíveis, digamos assim, caso a caso que se avalia, né? Nas demandas de direito de família é muito relativa. Eu sempre gosto de dizer, a gente precisa de mais elementos para conseguir dar uma resposta que ainda assim não vai ser absoluta, mas vamos tentar ajudar o nosso telespectador. Em primeiro lugar, eu questionaria ele, por que ela parou de estudar e foi para o mercado de trabalho? Porque ela não estava conseguindo se manter com a pensão? Ou ela parou de estudar porque abandonou os estudos, não quer mais saber de estudar e foi para o mercado de trabalho. Veja que tem uma grande diferença. Se foi necessidade ou não. Exatamente. Se ela parou porque não conseguia se manter e precisava aumentar a renda dela, acho que nesse momento uma exoneração ele não conseguiria nem uma redução dessa pensão. Agora sim, se ela abandonou, não pretende voltar a estudar, está com 20 anos, já se sustenta, ainda que não tanto a contento, conforme gostaria de alferir renda, enfim, acho que sim, seria um caso de uma exoneração de alimentos. Então nesse caso ele conseguiria, vamos imaginar que ele não consiga imediatamente a exoneração, mas ele pode pedir uma revisão, considerando que ela já trabalha, pedir uma revisão para menor e ainda estabelecer um prazo, considerando a idade dela, que ela já tem 20 anos. Então é comum a gente ver casos assim, o tribunal julga casos assim, quando já tem uma idade mais avançada que pode se inserir no mercado de trabalho, fixar um período ali, seis meses, um ano a mais de pensão para ajudar esse jovem a se estabelecer. Então o caso dele vale a pena tentar. Uma exoneração ou sucessivamente uma redução e por um período, fixar um período ali, que ela me parece estabelecida. Sim, sim, sim. O importante é não simplesmente deixar de pagar, tem que ser via judicial. Via judicial, é, e novamente vai ser o caso a caso. Bom, temos uma pergunta de uma telespectadora anônima, ela fala o seguinte, sou divorciada há muitos anos. Ele é funcionário público, quando ele falecer, terei direito à herança de vários pecúlios seguros e precatórios? Vivemos 25 anos juntos e nunca conseguia trabalhar por cuidar da casa e dos sete filhos que tivemos. Ele diz que quando sair o precatório, não tem direito a nada. Ele está com 80 anos e não teria o caso de prioridade desse precatório do Estado? Vamos do início. Se eles já são separados, divorciados, ou mesmo que não sejam divorciados, mas separados de fato, saíram, não residem mais juntos, não tem mais aquela união que os unia, aquela relação que os unia, a união que os unia ficou ótimo. Ela não é mais herdeira dele. Então, encerra o que a gente sempre diz, na separação de fato, encerra a comunhão de vida, encerra aquele regime de bens existente, encerra as relações sucessórias que existiam. Então, ela não é mais herdeira dele. Separação de fato, fala assim, já separou na justiça, é divorciado ou simplesmente mora em casa separada? Não, é como o nome mesmo diz, separação de fato. É, resolveram que vão se separar e já não residem mais conjuntamente. E existe casos de separação de fato, residindo conjuntamente. Ainda por um período, porque às vezes não tem condições de um sair correndo, uma casa de outro, por isso que a gente sempre orienta. Documentem a separação de fato, que seja por mensagem. Relação terminou, terminou. Porque é aí que o patrimônio para de se comunicar e que dívidas param de se comunicar. Ah, pode ser uma mensagem de WhatsApp e já formaliza isso. Pode ser uma conversa que comprove que já estão separados de fato. É muito importante, porque esse período entre separação de fato e o divórcio é uma zona cinzenta que dá muita margem para... E demora bastante. Exatamente. Então, assim, ela não é mais herdeira dele, ela não tem direito sobre o precatório, ela fala em pecúlios e seguros. Seguro não é herança, o seguro quem recebe são os beneficiários que ele escolher. Então, sim, se ela for beneficiária, ela vai receber, mas apenas se ela for beneficiária e escolhido por ele. Agora, com relação à aposentadoria, ela só receberia um percentual se ela receber pensão alimentícia dele. Se nesse período desde a separação, ela receber pensão alimentícia, na falta dele, ela se habilita no órgão previdenciário que o remunera para receber. Mas, se não for o caso, ela não tem direito a nada em razão de já estar separada. Ainda mais que ela refere a muito tempo. Ah, bastante tempo, é. Bom, vamos para a próxima pergunta. Contamos também de um telespectador anônimo. Ainda não foi feito inventar dos bens do meu pai. Quem deve, quem é o responsável, quem deve ficar responsável pelo pagamento do IPTU e IPVA dos bens? Essa pessoa tem que prestar contas para os outros herdeiros? Muito bem, boa pergunta essa. Muitas dúvidas sobre isso as pessoas costumam ter. responsável pelas despesas do espólio. Espólio é o conjunto de bens, dívidas, ativo, passivo, da pessoa que falece. Quem é o primeiro responsável pelo pagamento das despesas? O próprio espólio. Dinheiro que tenha ficado, que seja inventariado, que esteja aplicado a aluguéis que vão ter que ser depositados em juízo, se for no processo judicial, ser pedido alvará para pagar as despesas. Se não há valores, como nesse caso ele ainda refere à utilização de bens, quem paga são os herdeiros. Na maioria das vezes, um dos herdeiros alcança, os outros não têm. Em muitos casos, não são todos que têm condições. Então, um adianta esses valores, no final ele se compensa no quinhão. Faz uma aula. Adiantei aqui durante o período do inventário aqui, paguei 10 mil de IPTU, de IPVA, vai ter esse acréscimo no final, na hora da partilha, o correspondente a esses 10 mil reais. Agora, se tem herdeiros utilizando dos bens, vamos raciocinar como se fosse um aluguel. Estou utilizando uma casa que é de espólio. Essa casa, por direito, já é dos herdeiros que estão, vão as receber comigo. Então, quem está na casa vai pagar. Quem está na casa é responsável, assim como o inquilino. O inquilino paga as despesas do imóvel, porque está na posse e uso do imóvel. Então, quem está utilizando o carro e quem está residindo na casa é responsável por todas as despesas da casa, do imóvel. Não tendo ninguém em uso, é o espólio. Não tendo dinheiro no espólio, aquele herdeiro que adiantasse esses valores vai pegar, vai se ressarcir ao final, e sim, tudo mediante prestação de contas. É uma prestação de contas singela, mas tudo mediante prestação de contas no próprio inventário, que o juiz do inventário vai olhar e dá ok. Muito bem. Então, temos a pergunta aqui do telespectador Jonas. Meu tio vive há 40 anos com uma viúva com dois filhos de um relacionamento anterior. Eles adquiriram uma casa durante o casamento e tiveram três filhos. Os dois filhos do primeiro casamento dela alegam que têm direito sobre a casa. É correto isso? Sim, eles têm, sim. Vou devolver um questionamento que vai ajudar o telespectador a entender. A tia não é a proprietária da casa? A tia dele é a proprietária da casa. Ela tem filhos de um casamento e filhos do outro. Então, a parte que é dela vai ser dividido por todos os filhos. Então, tantos da relação anterior, quantos da relação atual. Eles não vão ter direito na parte que é do atual marido dela, que é padrasto dos outros dois. Mas, sobre a parte dela, eles têm direito. E ele falecendo antes, o esposo da tia, a tia tem a parte dela. 50%? Vai ser meação. A gente vai presumir que seja... que ela tenha 50% da meação, porque depende do regime de bens. E que ela... os filhos vão herdar o restante, mas a parte dela, futuramente, quando ela falecer, também será herdado pelos filhos do primeiro casamento. Então, em todas as situações, eles herdam. Basta pensar, ela tem participação na casa, é dela, todos os filhos vão receber. Muito bem. Bom, acho que a última perguntinha do nosso bloco, que é do telespectador Rafael, aqui de Porto Alegre, do bairro Belém Novo, Zona Sul. Eu comecei a construir uma casa no terreno meu, quando ainda era solteiro, mas me casei nesse meio tempo e sigo pagando o financiamento. Minha esposa tem direito a algo? Os valores são só meus? Se o regime for o da comunhão parcial, presumo que seja, que é o regime mais comum que a gente vê, tudo que ele pagou pode ter sido só ele. Só ele. Saiu só da remuneração dele. Tudo que ele pagou no decorrer, já durante a relação, ela tem direito a meia ação que se chama, que é a metade. Mesmo que ela fique em casa, cuide dos filhos, se for o caso, não trabalhe. Aquela questão que a gente sempre gosta de bater é a presunção de esforço comum, porque o direito de família, ele contabiliza, ele valoriza não apenas o material, mas o apoio, todo o apoio imaterial do parceiro, da parceira que está ali ao lado daquele, do outro, do seu marido, da sua esposa. Só que ele tem um bem que a gente diz, se chama também particular. O terreno é anterior à relação. Então, o terreno é particular. Na eventualidade de uma separação, eles vão ter que fazer uma avaliação separada do que vale a propriedade e do que vale o terreno, porque ele tem uma parte maior, obviamente. Entendeu? Então, o que era dele, vamos imaginar que ele pagou, o terreno tenha, ele tenha pago 100 pelo terreno e está pagando 100 pela casa. Ela vai ter 50% no 100 da casa, mas não no 100 do terreno. Então, é assim que funciona, mas ela tem a parte no que ele despendeu após o casamento, início da relação, união estável casamento. Bom, quem assiste Consumidor em Pauta sempre aprende muito. Ótimos os esclarecimentos que doutor Pedro, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, bem rapidinho. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando você de casa, se tem alguma dúvida pergunta sobre as diversas áreas do direito, direito de família, direito consumidor, empresarial, imobiliário, mande a sua pergunta para nós. Nessa época de imposto de renda, pergunta sobre imposto de renda também pode mandar para nós. Hoje estamos aqui falando sobre direito de família com o doutor Pedro Verde, que está tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, já vamos então para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de um telespectador ou telespectador anônimo aqui de Porto Alegre. Estou para casar e tenho dúvidas em relação à herança que recebi dos meus avós. A minha futura esposa terá direito a essa herança? Devo me precaver e deixar tudo no meu nome antes de casar? Vamos começar do fim para o início. É indiferente se ele vai transferir para o nome dele agora ou não. O que importa é a primeira informação que ele trouxe, é herança. Herança é bem particular, herança não se comunica. Bens que eu recebo a título de doação de pai, mãe, seja quem for, ou herança, eu posso estar casado já no regime da comunhão parcial, não se comunicam, são bens particulares, assim como aqueles adquiridos antes do início da relação. Então a gente sempre aconselha, faz o inventário, regulariza registralmente para ficar bonitinho tudo lá no nome. Mas agora ele tem que tomar um cuidado só. Então, sendo bem particular, não se comunica. Tem que tomar um cuidado só. É muito importante se houver a venda de algum desses bens e que seja o fruto da venda, seja empregado em outros bens que já componham o patrimônio do casal, que isso tudo seja documentado. Vou dar um exemplo. O que acontece? Eu moro num apartamento de 100, vendo algo que eu recebi do meu pai por 100. Só meu. Tem um apartamento de 100 que eu botei 50, minha esposa botou 50. Daí eu emprego esse 100 em outro imóvel, depois em outro, em outro, e com o tempo esse valor se dilui, não consegue mais rastrear que ele veio daquela origem lá particular. E quando vê, já é bem isso. Não rastreia e ele já se mesclou com a economia familiar e acaba sendo tudo partilhado. A gente vê isso diariamente nos processos. Então o importante é que ele, na eventual venda, deixe bem discriminado quando for comprar um outro imóvel, trocar imóvel, que parte tal é fruto da venda de um bem recebido a título de herança. Onde é que ele comunica essa? Na própria escritura. Pode ser inserido na escritura, a companheira pode vir e dar anuência, até é importante que isso ocorra. O companheiro, a companheira marido, esposa, que estiver de boa fé, não vai se negar a fazer isso, mas a gente sempre recomenda. Receber uma herança, transformou em valor, ou se é em valor, deixa numa conta separada. Não mistura com uma conta do casal, para se resguardar, que consiga comprovar que é particular. Muito bem. Dica de milhões essa aí, hein? Essa é de milhões mesmo, em alguns casos. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora também anônima, ela fala o seguinte. Eu vivo há seis anos com um homem que não tem bens e não é separado legalmente da esposa. Quando ele falecer, que direitos eu tenho? Bom, ela tem uma união paralela, como a gente diz. E ele é casado oficialmente. Legalmente. É, ele é casado legalmente. É isso que interessa para o nosso sistema jurídico. Inclusive, o STF julgou recentemente essa questão de relações paralelas, porque há um movimento no direito de família que defende que seja conferido a companheiras de pessoas casadas ou companheiros de mulheres casadas de terem também direitos em decorrência dessa relação. Mas o nosso sistema, ele ainda é conservador. Ele, de certa forma, repudia o que considera bigamia. Quando tem um homem e uma mulher que tem relação com outros dois. Então, assim, ela não tem direitos decorrentes do direito de família nem do direito de sucessão. Mas, se ela, por exemplo, empregou algum valor na compra de algum imóvel, algo com ele, a gente sai de uma relação de direito de família. A gente entra numa relação de direito obrigacional. Se for provado que ela auxiliou materialmente na aquisição de algo, ela vai ter um respaldo. Mas, assim, a gente sai do direito de família. A gente entra numa outra área do direito, que está dentro do direito civil. É um pouco mais complexo. Mas, com base nas informações que ela me trouxe ali, ela não tem muito resguardo. Doutor Pedro, mas assim, vamos supor, ele já não vive mais com a sua ex-esposa. No papel ainda estão, porque o processo, às vezes, demora seis ou mais anos de processo de separação. Ele já mandou um WhatsApp para, documentou por e-mail. Perfeito, separação de fato. Nós estamos separados, cada um segue a sua vida daqui para frente, eu tenho outro relacionamento, está livre para ter outro relacionamento, vou morar em outro lugar e vou ter outra relação. Nesse caso, que ele já documentou, ainda assim, a ex que está no papel, tem direito a alguma coisa? Excelente pergunta, João. Porque, exatamente, isso não ficou claro. Está casado legalmente, mas separado de fato, não ficou claro. Se há uma separação de fato, encerrou aquela relação, então, ela tem, a nossa telespectadora, uma união estável. Se há uma separação de fato, ela tem uma união estável. Só que é muito importante que ele se divorcie legalmente, no papel, que ele se divorcie, porque ela não conseguiria nem regularizar essa união estável. Porque vai chegar lá no cartório, eles vão dizer, não, tem que se separar antes. Por que o nosso sistema rege dessa forma? Porque se ele inicia uma união estável com um divórcio pendente de partilha de bens, vai mesclar patrimônio de três pessoas. E a margem para dar confusão, isso, desde os impedimentos, é maior. Já é grande, já é normal, né? Porque se eles não se divorciaram, tem pendência de partilha de bens pendente. Ele não tem bens, mas se a mulher de quem ele se divorciou tem. Então, tudo tem que ser feito na ordem que deveria ser feito. Muito bem. Temos a telespectadora Joelma. Estou me divorciando do meu marido e ele diz que não tenho direito à pensão. Como vou viver se nunca trabalhei para ficar cuidando da casa e dos filhos que hoje são adultos? Preciso de uma orientação. Muito bem. Então, pelos elementos que ela nos trouxe, ela tem direito, sim. É muito comum, mas as mulheres atualmente, mas isso é um cenário que vai mudar ao longo do tempo. Um membro do casal fica em casa, se dedica à família, cuida dos filhos, depois se separam, ou nunca desenvolveu a profissão própria, se separam, vai se sustentar como? Então, o ex-companheiro, o ex-marido, ele tem o dever, sim, em razão da solidariedade familiar, que eu sempre reitero aqui um princípio basilar do direito de família. Ele vai ter essa obrigação de arcar com o sustento dela, dentro das possibilidades dele e também dos filhos, enquanto os filhos necessitarem. Então, ela tem direito, a não ser que, assim, ela seja bem jovem, tenha se afastado há não tanto tempo, tenha condições ainda de se reinserir. Ela dá a entender que sempre me dediquei à família, aos filhos adolescentes, então... Adultos? É, adultos. Então, parece que é uma relação de longa data. Então, tem, ela tem, sim. Ótimo, se inscreve no Torpedo, porque acho que vejo muitas casais, mulheres, que às vezes o marido dá esse susto, ou que geralmente pode ser uma mulher também, que ela tem a predominância, ela tem uma renda maior, né? Hoje, tem homens que cuidam da casa e mulheres que trabalham também. Sim, exatamente. Mas, que também dá esse susto, não, se separar, tu não vai ter direito a nada. Não é bem assim, né? Não, não é. E quando são casais mais jovens, novamente, é isso que eu digo, é isso que eu referi. Então, há, muitas vezes, uma pensão temporária, por um período, até que a outra pessoa, que tenha uma formação, mas esteja afastada, consiga se recolocar. Então, por isso que eu gosto de dizer que a parte de direito de família, a parte de alimentos também, particularmente, ela é muito do caso a caso. Muito do caso a caso. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Cristiane. Durante meu casamento, compramos duas casas, uma na cidade, onde moramos, e outra na praia. Agora, estamos para nos separar, e o meu marido diz que não tem direito a nada, porque os dois imóveis estão no nome dele. É verdade isso? E a questão da pensão, vou ter direito? Temos dois filhos adolescentes. Muito bem. Se os bens foram adquiridos já na constância da relação, presumindo-se que seja o regime da comunhão de bens, ou comunhão parcial de bens, ou comunhão universal, vamos excetuar o da separação de bens, ela tem direito sim, foi adquirido pelos dois, e depende do nome, novamente, como outra questão. Depende do nome de quem esteja. Porque se foi adquirido, eu adquiri, está só no meu nome, mas eu sou casado, a pessoa com quem eu sou casado tem direito a metade dos bens, independente do quanto aportou, se aportou. Pela questão, novamente, da presunção de esforço comum. Porque o direito de família quantifica o apoio imaterial, tanto quanto o material. Então, tem direito. Se tem filhos adolescentes que precisam de auxílio, vão ter o direito à pensão alimentícia também. Assim como ela, se comprovar que dependia do marido. Bom, acho que vamos para a nossa última pergunta do programa de hoje. Tem mais perguntas que vão ficar aqui para ser respondidas, que é do Matéria Espectadora Anônima. Acho que o meu filho não está recebendo uma pensão alimentícia digna. Meu ex-marido está ganhando bem e continua pagando o mesmo valor de quando ele não tinha grandes condições. O que devo fazer para que a pensão seja alterada, ajustada? A pensão alimentícia pode ser revista sempre. Se há alteração, tanto por parte de quem recebe, quanto por parte de quem paga. Se ele teve, o pai teve uma alteração substancial de rendimentos, uma melhora, a pensão alimentícia tem que acompanhar isso. Até porque os filhos têm que receber uma pensão alimentícia condizente com o padrão de vida do pai. Então, ela tem que entrar com uma ação revisional. Vai demonstrar que o pai tem atualmente condições muito melhores do momento em que foi fixada e vai pedir para o juiz a revisão desse valor. E se realmente houve essa mudança substancial na condição financeira dele, ela vai conseguir, sim, essa revisão dessa pensão. Bom, mais um programa com ótimos esclarecimentos. Nossos agradecimentos, doutor Pedro, pelas excelentes colocações. E agradecer pela sua qualificada audiência. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.